Muito bem, eu vou aqui chamar aqui o nosso secretário, o nosso secretário de assistência social, tá aqui juntamente com a Gelva, tá bom? Todo mundo aqui de máscara hoje, né secretário? Todo mundo pra participar do nosso Coroatá na TV. Porque eu procurei o Daniel essa semana, o secretário Daniel Souza. A gente tem recebido muitas reclamações, ao mesmo tempo cobrança, né? Daquelas pessoas que participaram do programa Vale Gás. O programa Vale Gás, que é do governo do estado, em parceria com as prefeituras dos municípios do Maranhão. Já houve a primeira entrega do Vale Gás, mas infelizmente as pessoas ainda estão esperando a segunda, que ainda não saiu. O secretário tem uma boa notícia pra esses contemplados, né secretário? Muito bom dia. Bom dia a todos os nossos telespectadores, eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar e agradecer a toda a sua equipe, por sempre estar nos recebendo, para a gente estar noticiando as coisas boas, notícias boas, né? E tivemos o dia D, foi a primeira etapa do Vale Gás, que foi lá na escola, é um antigo líder, né? Hermano Leopoldino. Hermano Leopoldino, isso. Isso, e agora vamos com a segunda etapa do Vale Gás. Agora tá, são 922 pessoas que irão receber a segunda etapa do Vale Gás. Então, agora tá, está de parabéns, o governo do estado está de parabéns por se sensibilizar nesse momento tão difícil, Antônio Filho, nesse momento de vulnerabilidade social, e está fazendo essa concessão do Vale Gás. Essa segunda etapa é pra quando, secretário? Está previsto para a próxima semana. Nós vamos fechar dados, nós vamos entrar em contato também com os estados, as sedes, para a gente finalizar, porque o cartão já vem liberado, a pessoa recebeu, ele já vem liberado para a gente estar contemplando as famílias de Coruatá. Então, é muito importante. A primeira etapa foi um sucesso, né? E agora, com certeza, será um sucesso. E nós, toda a equipe da Secretaria Social, estaremos prontos para receber as famílias coruataenses que foram contempladas. E eu quero também aqui, importante lembrar a todas as pessoas, a importância, Antônio Filho, da atualização cadastral, do cadastro único. Muitas pessoas, inclusive no Maranhão, correm isso de 300 mil pessoas deixarem de receber tarifa social, programas de tarifa social, porque não estão atualizando o cadastro único. E a gente pede às pessoas que foram contempladas no Vale Gás, pessoas que ainda não atualizaram, por favor, procure um CRAS. Nós temos três CRAS em Coruatá, temos na Rua do Buriti, no bairro Trisdela, temos no bairro Novo Areal, temos um CRAS no Pau de Estopa, temos um CRAS no Pau de Estopa para atender as famílias. Por favor, a Secretaria de Assistência Social também funciona de segunda a quinta, das 8h às 14h, para a gente atender. Por favor, não perca o seu programa, o seu benefício, por conta de não atualizar. Então é importante atualizar, porque não é só o Bolsa Família, só os benefícios, tem muitos serviços que você também pode ser contemplado. Então é importante isso, e a gente vê que as pessoas só deixam, isso é coisa de brasileiro, André Silva, só deixa para resolver quando corre o risco de perder algo. É verdade, não é não, seu Vachão? O brasileiro só fecha as portas quando está roubado, como diz o ditado popular brasileiro. Então, secretário, vamos só capturar aqui o que o senhor falou. Muitas pessoas que foram contempladas não atualizaram o cadastro. Não atualizaram. E tem que atualizar, viu, gente? Tem que atualizar, porque é muito importante o cadastro único. São 23 programas do governo federal e estadual, todo. Então é importante que essas pessoas procurem a secretaria para a atualização cadastral, para que não tenham prejuízo de não receber algum benefício, algum serviço do governo estadual, federal e municipal. Então é importante, né, para que a pessoa não tenha esse prejuízo. Me tira uma dúvida, secretário. Teve muitas pessoas que me procuraram o seguinte. Antônio Silva, quando é que vai ser entregue o segundo cartão para a segunda etapa do Vale Gás? As pessoas que receberam o cartão na primeira etapa, aquele cartão vai ter um valor que vai ser liberado. Então é isso? Isso. Esse valor é R$ 105,00, né? R$ 105,00. R$ 105,00. R$ 105,00 a pessoa vai ter o cartão liberado para comprar algum local, né? Para que ela venha adquirir, né, esses R$ 105,00, que é um valor hoje de um botijão de gás, um abastecimento de gás. Tá certo. Então, gente, só para tirar a dúvida de muitas pessoas, você que já tem um cartão do Vale Gás, você não é preciso ir na escola pegar outro cartão, não. Aquele cartão ali vai cair um dinheiro naquele cartão, no número daquele cartão, num valor de R$ 105,00, para você fazer a segunda troca do gás. Não é isso? Isso, 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 isso. E nós vamos, provavelmente, será na Secretaria de Assistência Social, nós vamos só sentar com o pessoal da Secretaria de Estado, para a gente divulgar a data, e não está aqui retornando de novo, para a gente divulgar a data, para a gente falar do segundo dia D, que será a entrega dos cartões a todas as famílias que foram contempladas através do Cadastro Único, que estão com o Cadastro Atualizado, que vão receber novamente o cartão para receber o Vale Gás, segunda etapa. Muito bem. Na semana que passou, e na semana anterior, aqui, sem cessa que passou agora, houve vários pontos de atualização de cadastro do Bolsa Família, principalmente nas escolas, em povoados, essas pessoas que perderam essa atualização, tem que fazer isso o mais rápido possível. Por favor, o mais rápido possível, nos procure na Secretaria de Assistência Social, tem uma equipe especializada, uma equipe técnica preparada para atender todas as pessoas de Coroatá. Então, tem uns CRAIs, tem um CRAIs na Rua do Buriti, na Baia Trisdela, tem um CRAIs no Novo Areal, tem um CRAIs no Paio de Estúdio, então, por favor, faça a atualização cadastral para que você não tenha um prejuízo no futuro de não receber nenhum benefício do governo federal, governo estadual e do município. E não mentir, viu, gente? Não mentir. Ou seja, não omitir informações, porque há agora um rastreamento pesado do governo federal que pode até suspender o seu benefício. É, e aí, muitas vezes o que acontece, Antônio Filho, que as pessoas omitem a informação e tira realmente a oportunidade de uma pessoa que precisa do benefício do governo federal. Às vezes a pessoa tem uma renda altíssima e chega lá, ela fala que não tem, omite algumas informações e ela dá prejuízo. Então, nesse momento, o momento que a gente tem que ter muito cuidado, a sua consciência é muito importante. Se você não precisa de um benefício do governo federal, por favor, deixe as pessoas que estão aguardando. Então, por favor, vamos ter essa consciência. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, que é a pandemia, onde a vulnerabilidade social aumentou bastante. Então, por favor, nos ajude a não omitir informações. Se você não precisa do benefício do governo federal, deixa para que uma pessoa que realmente precisa, ela venha receber esse benefício. E é bom a gente dizer também, secretário, que não está fácil entrar no Bolsa Família. As pessoas que já estão cadastradas, se tiver o benefício bloqueado, você tem que correr o mais rápido possível. Ou pelo menos trabalhar com agilidade para renovar os seus processos, para que não ocorra o bloqueio. Porque o Bozo, meu amigo, está complicado o governo federal. A fila de espera aí passa de mais de 2 milhões. Não é isso? A gente está vendo direto nos jornais. Não está fácil para entrar nesse programa social. E muitas vezes a pessoa diz, olha, eu fui lá, mas o pessoal não quer me colocar no Bolsa Família. Cortaram o meu benefício, a prefeitura cortou. E não é aqui, gente. É o governo federal. É bom deixar isso bem claro, né, secretário? A gente passamos todas as informações. E aí, quem libera, quem adere, quem libera o Bolsa Família é o governo federal. A gente tem todo esse cuidado, usamos todos os critérios, mas quem libera é o governo federal. Então, nós apenas gerenciamos o cadastro. Verdade. Então, quem faz esse cruzamento de informações, cruzamento de dados, é o governo federal. Se você tiver uma renda incompatível, aí você não vai receber o Bolsa Família. Tem que ter uma renda per capita para que você venha realmente, se enquadrar nos critérios para receber o Bolsa Família. Se não tiver automaticamente, o governo federal, cruzamento de dados, eles cortam o benefício e aí a culpa não é nossa. Secretário, obrigado. Muito obrigado, chefe. Sempre aberto aqui para você, a Secretaria de Assistência Social, sempre trazendo informações. Então, gente, em relação ao Vale Gás, semana que vem tem notícia boa para todos os contemplados. Quero agradecer também aqui a Jeva, nosso companheiro Jeva, que está sempre ali dando assistência. Certo, Jeva. Vamos embora aqui, rapidinho aqui, falar aqui, você tem algo importante para falar? Sim, bom dia. Agradeço também o convite. É só complementando aqui a fala do nosso secretário, em relação à questão da atualização cadastral, é bom lembrar também que nós temos o programa que vai ser substituído, né? É o programa Bolsa Família, que é o programa Auxílio Brasil, né? E esse programa, essas famílias que recebem o Bolsa Família, elas já vão migrarem automaticamente agora no dia 17, 18, 16 e 17 de setembro. Para esse novo programa. De outubro. De outubro. De outubro. Para esse novo programa. E essa atualização cadastral, ela é muito importante, porque aquelas famílias que tiverem com seus cadastros desatualizados, elas automaticamente não vão ser selecionadas, né? Elas não vão migrar para o novo programa do governo federal. E a forma de ingresso do programa é a mesma, por meio do cadastro único, né? Do cadastro único. Então, essa atualização cadastral que o secretário colocou, ela é importante por questão da tarifa social, por também ser, já ter sido instituído esse novo programa, né? Que é o Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família. Então, é muito importante que as famílias se atentem a isso. E em relação também, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para colocar sobre essa questão do perfil das famílias nos programas sociais. É uma questão de consciência social. É inadmissível que uma família, uma pessoa procure a secretaria e declare uma renda inferior àquela que ela realmente recebe. Tirando a oportunidade daquelas famílias que realmente estão em situação de pobreza e extrema pobreza. E é importante lembrar também que o governo está fazendo cruzamento de informações. Todas essas famílias que foram encontradas, identificadas nesse cruzamento de informação, elas vão ter que devolver tudo o que elas receberam irregularmente, sem contar que elas não poderão ter acesso a nenhum benefício, compra de casa, qualquer coisa do governo federal, porque ela vai estar lá como pessoa que se beneficiou de forma ilegal de um programa que tem como objetivo atender famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. A secretaria tem trabalhado muito no sentido de identificar essas famílias. O Daniel tem sentado, a gente tem sentado com nossos entrevistadores, pedindo atenção especial, mas a gente não conhece todo mundo. A sociedade, ela também é responsável por fiscalização desse programa. Então, se alguém conhece uma pessoa que está recebendo benefício irregularmente, ele deve procurar a Secretaria Municipal de Assistência Social, fazer a denúncia que o seu nome vai ficar em sigilo. E nós temos também o Conselho Municipal de Assistência Social, que é o órgão de controle do programa. Pode ser feita também a denúncia no Conselho Municipal de Assistência Social. Muito obrigado. Quero agradecer você pela participação. Obrigado.